A ideia surgiu depois que nós assistimos uma matéria no Fantástico, falando sobre a pobreza menstrual, mostrando dados, né? Que basicamente são mulheres que não têm condições financeiras de comprar um absorvente no seu período menstrual. A gente começou a arrecadação tem uma semana, na verdade, foi na sexta-feira passada. Então, em uma semana a gente conseguiu arrecadar 115 absorventes. A gente fez uma ação com as meninas também na loja de incentivar o cliente a comprar um para ela e um para fazer a doação. E acabam se prendendo que foi uma arrecadação bacana. Arrecadou 446 unidades no período de uma semana. A gente acaba não ajudando, às vezes, porque a gente não tem o conhecimento. Ou, se tem o conhecimento, não sabe aonde está levando o alimento, ou agora, no caso do absorvente, a gente pode entregar isso, que fique uma coisa segura e que vai chegar na mão de quem realmente precisa. É uma sensação muito boa você poder ajudar quem realmente precisa, né? E um dos motivos que a gente quis trazer aqui no fundo é saber que esses absorventes vão chegar para as mulheres que realmente precisam.